Fala galera do DC Games, estamos chegando de novo com a sequência do modo Carreira León, esse aqui é o vídeo 17 rapaz, tá passando rápido, janela de transferência aqui aberta, eu fiz algumas propostas na última vez que eu fiz o vídeo, o próximo jogo é contra o Lorient pela Copa da Liga, então aqui é força B né, pra enfrentar o Ganguã e a gente seguir na perseguição do Paris Saint-Germain no campeonato francês. Dá lá aquele like aí galera, pô galera tá vendo, não dá like, dá essa moral aí rapaz, ô papai, dá aquele like maneiro aí, valeu? Vamos ver aqui ó, o escritório não tem nada, vamos caminhar, vamos caminhar porque pode ter pintado, pode pintar alguma, Roma recusa contra a proposta do León, claro, ele queria lá o Grenier pagando miséria, León conversa sobre André André, bababá Quinteiro, acho que o Quinteiro é o que tá mais perto da gente aí, vamos ver. Proposta de transferência, mais uma aí pro Grenier, 19 milhões o Atlético de Bilbao, ele vale 21, ele vale muito mais do que isso aí, então quer levar o Grenier 85 milhões de dólares, que é o preço que ele vale, joga muito, é lento, o condicionamento físico dele é ruim, mas é um jogador com a bola no pé, meu irmão, não tem igual. Fiz uma proposta aqui pro Michael Serri, não vai aceitar porque é um jogador muito valioso, definimos o preço em 25 milhões, é um baita jogador, hein? Dortmund e outras conversas com o Gelson Martins, o Sport recebeu uma proposta de 17 milhões e meio pelo Gelson Martins, que é um baita jogador de 21 anos apenas, vamos ver aqui o que eu posso fazer, Gelson Martins, cadê o cara? Eu já passei por ele, nem vi, tudo é? Gelson Martins, cadê você, meu garoto? Ah, ele não tá aqui, tá em negociações, propostas enviadas, Martins, ir pra proposta, acho que eu não tenho dinheiro pra botar mais, de repente botar um jogador, vamos ver se tem, não! Bom, Gelson, já vi que não é pra você vir mesmo, Danilo Pereira, 32, tá muito caro, Quinteiro, 18 milhões e meio, com relação ao seu interesse e sobre a disponibilidade de Quinteiro, podemos pensar uma proposta na casa de dois mil e meio, acho que eu já mandei uma proposta pra ele, estamos na fase de aguardar. Proposta de empréstimo recusada pelo João Mário, proposta por Antrelopes, o Napoli não quer, pedido de emprego pro Liverpool também, o Liverpool não quer. Bom, a proposta aqui pro Dembélé, ele que tá com o contrato encerrando lá no Tottenham, uma proposta aqui pra ele, pra ver se a gente consegue trazer o jogador. Vamos lá, galera, pra esse jogo contra a equipe do Lorient pela Copa da Liga, a gente jogou alguns dias atrás contra o Lorient pela Copa Francesa, campeonato francês, o jogo foi 1x1, foi bem difícil, a gente voltou a Gerlant, tava levando na semana passada, só continuou o tempo ruim, dessa vez chovendo. É jogo que eu vou com a Força B, é outro time, porque é a Copa da Liga, olha o confronto ali, ó, Marcele e Paris Saint-Germain, jogo único que define o classificado. Bora! O que é isso? Qual que o Kelvin fez, cara? Ele tá jogando muito, uma porra. Primeiro jogo dele com o Lorient, faz um gol nesse aí, estilo Messi, 1x0 pro Lorient. Não, galera, eliminado da Copa da Liga, vergonha total, dentro de casa, um time cansado do Lorient, feia coisa, hein? Foi mal aí, eliminado, o time do Lyon tá fora da Copa da Liga, menos campeonato pra botar a galera pra jogar. Coupa de vocês mesmo que perderam o jogo aí, vão ficar mais no banco. Tá nada a ver aí pro Lorient e pela Copa da Liga, não dava pra conquistar, mais um pra galeria de troféus, mas a gente ficou fora. Então vamos ver aqui o nosso e-mail. Nosso e-mail é o seguinte, a proposta aceita pelo... Com cuidado, a sua proposta pelo nosso jogador Juan Fernando Quinteiro, e concordamos com as condições. Jogador Juan Fernando Quinteiro, tipo de transferência, comprar 15 milhões. Vamos ver aqui, porque agora tem que fazer a proposta pro jogador. ele quer 100 mil semanais, com 4 anos de contrato. Vamos pagar, a gente tem dinheiro pra pagar, não tem não, rapaz. Tem sim, tem sim, tem sim, tem sim. Tem sim, 100 mil pra pagar por ele, jogador, seria importante pro elenco. É um jovem jogador, né? Jogador que viria pra compor o elenco do Lyon, ali é uma posição que eu tô precisando. Vamos ver. Agora o seguinte, que o Tarabate também, ou a Benfica também aceitou a proposta pelo Tarabate. Tarabate, 27 anos, já jogou comigo no Queen Park Angels, no FIFA 13, 14, alguma coisa assim. Eu gostava muito desse jogador, ele caiu demais de rendimento, ele quer 120. Vamos oferecer aqui, mais o Quinteiro, o Quinteiro tem a prioridade, é fundamental ou não, importante também no time, vamos ver. A prioridade é do Quinteiro, e eu fiz, lembro que eu fiz uma proposta também pro Dembélé, é... o jogador, esse aqui deve mesmo, o Gelson Martins deve ir pro Borussia Dortmund, é um baita jogador, eu tentei, mas o Borussia foi lá e levou. Vamos lá, vamos seguir. Rapaz, temos uma proposta aqui, sinistra, do Inter de Milão, pelo Dybala, eles querem o Dybala de qualquer maneira, e ofereceram numa primeira negociação, 40 milhões e meio de dólares, o Dybala que chegou há pouco tempo, chegou nessa temporada, pra formar a dupla de ataque, com o Akazete, agora é o seguinte, o Dybala, um preço, pro Dybala, 80 milhões e meio, leva, porque eu não paguei isso dele, e terei a lucro com o Dybala, eu acho difícil o Inter pagar 80 milhões, mas vamos ver a contraproposta deles, e o Dybala já tem histórico, veio do Juventus, o West Ham, que é o Green, e eu, por 19 não dá, né, o West Ham, tá de brincadeira com a minha face, é, temos aqui, o Guarim, 24 milhões, é prevenção pelo torneio, 415 mil, pago o salário de uma semana, aí, do Akazete, é, próximo jogo é contra o Gingan, pela Liga, a gente volta as atenções na perseguição, na equipe do Paris Saint-Germain, estamos a 5 pontos do PSG, que perdeu na última rodada, e a gente empatou, poderia ter uma distância menor, mas está essa aí, vamos lá pro jogo com o Gingan, Gingan, Gungum, que é sempre difícil, e o último jogo a gente perdeu com o gol do Dialô, e aí a gente foi lá e contratou o Dialô, estão lembrados? Antes do jogo com o Gingan, vários e meios chegando aqui, proposta retirada do Canadá, para eu comandar a seleção, também não estava nem um pouco afim, mais uma proposta de transferência pelo Clamand Grenier, vamos ver o que estão oferecendo, o Palermo quer o Grenier por R$17 milhões, paga R$87 milhões que você leva, eu volto esse preço aí, é para os caras não levarem mesmo, proposta recusada pelo Gelson Martins, aceitamos uma outra proposta, Gelson Martins, então vai mesmo para o Borussia Dortmund, em negociação encerrada, Bilbao já pipocou, proposta recusada pelo Dembélé, não podemos aceitá-lo, porque é jogador muito valioso para nós, agora o Dembélé está no final de contrato, né cara? Dembélé está no final de contrato, Ué, volta aqui para essa página, então vamos lá, ah tá, R$10 milhões, o contrato dele está acabando, vamos botar então R$10 milhões e R$700, eu acho que eu vou deixar o Quinteiro como prioridade ainda, porque é um jogador bom, novo, o Nau Esporte recebeu uma proposta de R$7 milhões para o Gelson Martins, tá, eu estou sabendo já, Sevilha e outras conversas por Gelson Martins, interesse em Marcos Parolo, R$31, muito caro, valeu Parolo, interesse por Mário Soares, oh, Mário Soares, gente, esse cara joga muita bola, hein, ele era meu jogador no Atlético de Madrid, vou oferecer aí R$12 milhões e meio por ele, porque é jogador de ponta, jogador, Mário Soares, é jogador que vem até para ser titular, por Condóvia 32, valeu, Ralfenheim, proposta de emprego não valeu lá, não deu, Guarim, aqui a gente já viu a premiação, vamos lá galera para esse jogo contra o Guingham, válido pela Liga, se a gente vencer e o Paris Saint-Germain perder, a diferença cai para dois pontos, e aí vai para o confronto direto, a gente já pega o Paris Saint-Germain no retorno da Liga, torcida do Lyon um pouco chateada, com a eliminação, pela eliminação no jogo contra o Lorient, pela Copa da Liga, mas compareceu aí no Gerlain mesmo nesse dia chuvoso, para o jogo contra uma equipe que faz um grande campeonato, não sentiu a saída do Diallo, vamos lá, vamos para o jogo aí, o jogo foi bem difícil no primeiro turno, a gente perdeu, fica de olho nesse malandro aí, bora, o jogo está duro, meu time não está encaixando com esse Guingham não, agora esse ataque aí de bala e Lacazette funcionou agora, é, porra, jogo duro, cara, jogo difícil, ó, sofrido, sofrido, terminou, rapaz, que jogo difícil, vitória 2x1, suada, a Lacazette fez o décimo gol dele no campeonato, bora, vamos ver como é que ficou a classificação, bom galera, tá aí o Paris Saint-Germain não venceu de novo, aquela minha draga no início do campeonato, tá servindo para o Paris Saint-Germain agora, empatou com o Montpellier, 1x1, 44 pontos, como eu venci, fui para 41, a gente está a 3 pontos do Paris Saint-Germain, virou confronto direto já, nem acredito que depois daquele início terrível, que vocês acompanharam aí, a gente está brigando pelo título novamente, são 11 vitórias, 8 empates, o que acabou me prejudicando muito, esse número, e 2 derrotas, o Mônaco veio ali com 38, o Toulouse, que eu disse que ia brigar lá em cima, está brigando, o Marcelo, o Gangam, perdeu para mim agora, caiu um pouquinho, foi para a sétima posição, a luta contra o rebaixamento, é o Nantes, que venceu o Paris Saint-Germain, aliás, isso é interessante, a luta contra o rebaixamento, Valenciano está meio que fora, mas o Metsu Khan, Nantes Troia, brigando contra o rebaixamento, nesse momento, vamos dar uma olhada no e-mail aqui, é, proposta de transferência pelo Lacazette, achei que estava demorando para chegar, vamos ver quem é, o Tottenham, Tottenham, que é o Lacazette, e aí galera, eu tenho o Fekir, que eu preparei, eu estou preparando já há muito tempo, o Fekir para ser o Lacazette, 87 de overall, eu tenho o Lacazette, e ali eu tenho, rapaz, se eu botar 103 milhões, está arriscado, mas eu vou contratar quem? O Lacamito, né cara, acho que ele é meio negociável, mas, mas é o seguinte, eu assim, para perder jogador, bom demais, tem que ser por preço absurdo, como é que faz aqui, que é o negócio, aqui ó, 100, agora, 150 milhões, que eu acho até pouco, o Tottenham leva o Lacazette, não contrato ninguém com isso aqui, 200 milhões, eu também acho que eu não contrato ninguém com 200 milhões, mas é só para o Lacazette, o Dybala já é um pouco diferente, por causa do, do valor que ele veio, né, 65 milhões, o Inter quer mesmo, eu vou insistir com 80 milhões, 80 milhões leva, o garoto Dybala, e está torcendo para um dos dois sair, o Fekir, proposta recusada pelo Tarabate, meu empresário, não concordamos com as suas condições, porque eu adoro morar aqui, e não gostaria de ir para outro lugar, mas posso ser convencido, obrigado pelo interesse, por favor, refaça a sua proposta, Quinteiro, a mesma coisa, então como o Quinteiro, é a prioridade, vou pagar para ele, 110 mil semanais, 4 anos de contrato, importante no time, é um jogador baixinho, bom de bola, aquele tipo Valbueno, ele é bem mais alto que o Valbueno, mas, por enquanto ele é, o Tarabate que pediu 120, vou botar aqui 130, também com aquela situação, né, de que o Quinteiro é a prioridade, o que o proposta não aceita aqui, rapaz, ah, pelo quadrado, que é 32 milhões pelo quadrado, aí não rola, né, próximo jogo, próximo jogo, é pela Copa Nacional, que vai com o time C, time com, botar alguns jogadores para jogar aí, e depois a gente volta as atenções para o Messi, para o Troiá, dois times que estão lutando contra o rebaixamento, aqui tem que ser seis pontos certos, aí o próximo mês já vem Paris Saint-Germain, vem o jogo contra o Valencia, a gente tem que estar já folgado no campeonato francês. Galera, seguinte cara, o Inter de Milão, proposta aqui recusada pelo Dembélé, deixa o Dembélé para lá, porque eu estou com um problema sério aqui, porque o Inter de Milão veio pesado, para levar o de bala, veio pesado para levar o garoto, rapaz, e agora 76 milhões, estou na dúvida, estou pensando cara, estou pensando. Galera, é o seguinte, você vai falar, mas o que você vai fazer com esse dinheiro, a janela já está quase fechando, eu gosto de jogar real cara, eu gosto de jogar real, o Inter de Milão, chega e oferece um valor, praticamente, o dobro do que vale, na realidade, o de bala, o de bala vale ali o valor, 36 milhões e 500, o Inter de Milão está pagando 76 milhões, o de bala, vamos ver aqui a performance do de bala, relatório de elenco, vamos ver como é que está o de bala, o de bala, vamos ver, 83 subindo para 82, voa esse cara, tem 20 jogos, 5 gols, 4 assistências, e ali 6,70, agora é muito dinheiro, muito dinheiro, eu tenho o Munier, tenho o Fekir, para botar no lugar, e vou ao mercado, para trazer alguém, o de bala, eu gosto dele rapaz, Paulo de bala, eu gosto de bala, pô, contratei o de bala, pô, nem acreditei, quando eu assinei com o de bala, mas para o jogo ficar real, acho que eu tenho que negociar o de bala, tenho que negociar o de bala, aceitar, valeu de bala, só se você não acertar financeiramente com o Inter, com dor no coração, que eu me desfaço de você, Mário Soares está aceitando, aliás, o Fiorentina aceitou, o contrato, Mário Soares quer 110, oferecer logo 120, vamos oferecer 110, dois anos de contrato, fundamental no time, ele vai jogar, não vai ter problema não, Mário Soares, jogador muito bom de falta, então é um monstro, vamos lá para esse jogo contra o Breast, pela Copa Nacional, e é uma Copa que a gente pode ganhar, já que a gente dançou na Copa da Liga, galera, triste, 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 nesse momento de bala, o empresário de bala está negociando com os caras do Inter de Milão, mas repito, poderia segurar? Poderia, vou ganhar muita coisa? Não, mas eu gosto de ser real, e na realidade, ninguém recusaria uma proposta do dobro de um jogador que você pagou 20 milhões, o Inter de Milão pagar 76 milhões, então, tem o Munier, tem o Fekir, com certeza fizeram uma cumba aí para o negocial de bala, e se ele acertar com o Inter, ele vai voltar para a Itália, quem vai ficar bravo é a torcida do Juventus, mas vamos ver como vai desenrolar, esse jogo aqui vai encerrar esse vídeo, mas eu não vou acabar o jogo, acabar o vídeo não, vou lá para o e-mail para ver se tem alguma coisa, até o próximo jogo, bora! Ei, Munier! É para a galera falar assim, vai de bala, vai que a gente tem o Munier, bolaço, que bola também, que bola do Bernardo Silva! caraca! E aí, que bola? E aí, que bola? E aí, que bola? Que bola? E aí, Eee! Já lê! Não, o Fischer Faz muito gol O Fischer Bom galera, classificamos vencendo Na prorrogação apenas o Best Com grande atuação do Fischer Estão classificados O time está exausto Bernardo jogou muito bem Mas estamos classificados Para a próxima fase da Copa Nacional Galera do Lyon, fica louca E agora vamos para dois jogos Contra times que estão lutando contra o rebaixamento Quem sabe depois dos dois jogos A gente assumindo a liderança da Ligue 1 Grande festa, vamos ver os últimos e-mails Para encerrar esse vídeo por aqui Vamos lá Bom galera, para encerrar o vídeo Estou aqui no meu e-mail Olha aí rapaz, novidade na França Vamos lá galera, o pior aconteceu Recebemos proposta por Vitor Fischer E pelo Grenier Pode recusar essa do Apple pelo Grenier Vamos ver o que é o Vitor emprestado Pelo espanhol Empréstimo de um ano E aí o Fischer Eu estou perdendo Vou até aqui esperar que eu estou perdendo de bala Contrato de um ano Contrato de um ano para o Espanhol Quer ir Fischer? Quer ir? É o ataque para a Muniella, a Casetti Que é um baita ataque O Fischer, rapaz Porque o Fischer falou assim Agora que você quer que eu fique? É, porque está negociando de bala Agora que eu posso dissular Faz o seguinte Vai Fischer Aceitei Está emprestado para o Espanhol O Fischer vai deixar Recusa pelo Antony Lopes Não vou negociar mais ninguém Recusa Quero nem saber preço Recusar a oferta Proposta de transferência pelo Fischer Já está rolando lá Jogador vendido E aí concretizou A negociação do Paulo de bala O Inter de Milão 76 milhões Está encerrado agora Concordamos Eu ganhei 64 milhões e meio No orçamento de transferências Triste demais Essa saída do de bala Mas era uma proposta irrecusável A gente vai ter que remontar Nosso elenco aí Porque a gente perdeu o Fischer Também de empréstimo O Fischer falou Ah não, agora também quero ir E foi E o Mário Soares, rapaz O que foi Mário Soares? O que está pegando Mário Soares? Tem dinheiro Mário Soares Vou pagar então 130 Você vem para 130 Não, 120 Porque senão você vai ganhar Mais do que o Lacazette Aí não rola Contrato de dois anos Com um jogador de 29 anos Está legal Seria o jogador para fechar Ali o meio campo Alexandre Pato 38 milhões Agora a gente tem dinheiro A gente vai atrás De um medalhão A gente vai atrás De um medalhão Para tentar botar ali Ao lado do Lacazette Mas isso é papo Para o próximo vídeo Valeu galera Dá o like Curtir, gostei No próximo vídeo A gente resolve Quem vai contratar Para botar no lugar Do Dybala Que recebeu essa proposta Recusável do Inter de Milão Imagina como está A galera do Juventus Vendeu para o Lyon E menos de uma temporada Depois ele volta para a Itália Só que com a camisa Do Inter de Milão Valeu